E aí pessoal, vamos aqui para a segunda parte da nossa aula de revisão dos assuntos, certo? Desta vez, iremos aplicar as estruturas de repetição na resolução desses três algoritmos, certo? Então, exercício 5, a sequência de Fibonacci é uma sucessão de números que, misteriosamente, aparecem muitos fenômenos da natureza. A sequência é iniciada em 1 e os números seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. De posse dessas informações, crie um algoritmo que exiba n termos da sequência de Fibonacci. Por exemplo, se o usuário insere o valor 8, serão impressos os seguintes termos. Então, temos aqui 8 termos da referida sequência, certo? E aí, conforme foi dito, o próximo termo vai ser sempre a soma dos seus dois anteriores. Considerem aqui que anterior a S1, nós temos 0. E aí, 0 mais 1, 1, certo? E aí, o próximo, que é 2, vai ser a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2. O 3, soma dos dois anteriores. 2 mais 1, 3. O 5, soma dos dois anteriores. 3 mais 2, 5 e por aí vai, certo? Eu gosto de simplificar esse entendimento utilizando a seguinte ideia, certo? O valor atual, certo? Vai ser utilizado para se calcular o próximo... Na verdade, o próximo valor, desculpe, vai ser obtido através do valor atual que nós estamos visitando, mais a soma do seu anterior. Então, se o atual aqui é 1, o próximo vai ser 0 mais 1, 1. Se o atual aqui agora é esse segundo número, 1, o próximo vai ser a soma do anterior a ele, que é 1, mais esse atual, que é 1 também, e aí dá 2. Se o atual agora é 2, então o próximo, que é 3, vai ser a soma do atual mais o anterior, que é 1, e aí dá 3. E por aí vai. E aí, essa lógica que eu vou aplicar na resolução que eu irei discutir aqui agora com vocês. Certo, pessoal? Então, está aqui nosso ambiente de programação, e agora nós iremos responder este exercício aqui. Então, eu vou chamar esse algoritmo de Fibonacci, certo? Na verdade, Fibonacci não, sequência de Fibonacci. Acho que fica mais adequado. Sequência de Fibonacci. Certo? Pronto. O que eu quero? Que o nosso usuário, inicialmente, ele digite o número de termos dessa sequência, certo? O número de termos da sequência de Fibonacci. É isso que nós iremos inicialmente solicitar ao nosso usuário, certo? E aí nós vamos ler esses termos, certo? Esses termos terão que estar dentro de uma variável do tipo inteiro, certo? Pronto. Em seguida, o que nós vamos fazer? Vou utilizar a minha estrutura para, certo? Para percorrer todos esses termos. Então, vou ter aqui minha variável i, que vai de 1 até o total de termos. Então, veja que nesse contexto eu estou com o total limitado de repetições. Pois a cada repetição eu vou calcular um termo dessa sequência. Então, mais adequado utilizar a estrutura para, certo? Vocês podem utilizar o enquanto ou repita, só que isso vai trazer mais complexidade à solução e eu não acho isso tão interessante, certo? Então, para ir de 1 até o número de termos digitados, passo 1, vou incrementando de 1 em 1, faça, certo? E aqui finaliza-se meu fim para. O que eu vou ter aqui dentro? Olhe só. Eu vou ter que mostrar o valor atual, certo? Dessa minha sequência. Em seguida, vou calcular o próximo e o anterior, certo? Nós vimos aqui, inicialmente, nessa sequência, que o valor atual, quando for 1, o valor anterior vai ser 0. Então, eu já tenho duas informações aqui. Eu sei que essa minha variável atual, inicialmente, ela começa com 1, que é o primeiro termo. E o valor anterior, ele é 0, certo? Então, fazendo essa atribuição inicial, essas duas variáveis, eu consigo satisfazer esse entendimento, certo? Eu vi também que o próximo valor vai ser a soma do anterior com o atual. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Próximo recebe a soma do anterior mais o atual. E agora, eu preciso, meu, que mudar os valores dessas variáveis, próximo e anterior e atual, na verdade, para que elas não fiquem com os mesmos valores e isso prejudique a minha lógica. Então, o que vai ocorrer? Eu vou falar que a minha variável anterior vai receber o valor que é atual nessa repetição. Porque na próxima, esse valor que era tido como atual vai passar a ser o anterior, certo? E o próximo valor que eu calculei vai ser considerado como o próximo, vai ser, na verdade, considerado o atual naquela próxima repetição. Então, fazendo essa pequena relação dessas variáveis e esses valores iniciais, eu consigo facilmente calcular essa minha sequência de Fibonacci, certo? Então, eu vou só criar aqui essas minhas variáveis, minha variável anterior, minha variável atual e minha variável próximo. E aí, vocês vão ver que legal que essa sequência é, certo? Então, eu vou colocar aqui oito termos dela. Ah, desculpa, esqueci de criar a minha variável. E, certo? Então, para ir de um até termos, está aqui, certo? Então, leia termos anterior e atual, para ir de um até termos, passo um, passa. Passa, aí mostra o atual, pronto. Agora sim. Coloca aqui oito e aí a minha sequência deu certo, olha só. Um, um, dois, três, cinco, oito, treze e vinte e um, que é o que nós temos aqui, ó. A mesma sequência para os oito termos, então o nosso programa está correto, certo? Então, vejam que começando aqui desse termo, o anterior seria zero. Aí, o próximo é a soma do atual mais o anterior, zero mais um, um. Vou obter esse próximo. O próximo, a soma do atual, que é um, mais o seu anterior, também é um. E aí dá dois, que é o próximo. O próximo aqui é três. Então, três é a soma do atual mais o anterior, que vai ser dois mais um, três e por aí vai. Certo? Então, vejam que massa o nosso algoritmo. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar mais termos, vamos ver que massa ele executando. Vou colocar aqui vinte termos, certo? E aí vejam que massa que ele calcula tudo isso. Para quem tiver paciência e quiser fazer essa identificação, sinta-se à vontade. Certo, pessoal? Então, está aqui exercício cinco feito com sucesso. Então, vou só salvá-lo e aí eu compartilho a sua solução no Cigarro. Certo? Beleza? Vou criar aqui um novo algoritmo e a gente prossegue com a nossa discussão. Pronto. Então, beleza. Vamos nessa aqui. Exercício seis. Cri um algoritmo que receba o número digitado pelo usuário e repita a operação de multiplicá-lo por três, imprimindo um novo valor, até que ele seja maior do que 100. Exemplo. Se o usuário digitar cinco, devemos observar na tela a seguinte sequência. Cinco, quinze, quarenta e cinco e cento e trinta e cinco. Você vai marcar aqui, cento e trinta e cinco. Ah, não foi. Vou marcar aqui a sequência toda. Cinco, quinze, quarenta e cinco e cento e trinta e cinco. E aí, veja que ele digitou cinco, pegamos o primeiro valor, multiplicamos por três. Cinco vezes três, quinze. Quinze é menor do que cem? Se sim, continuamos multiplicando. Se não, encerra a nossa execução. Então, quinze é menor, vamos multiplicá-lo por três. Dá quarenta e cinco. Verifica. É menor do que cem? Se sim, multiplica por três novamente. Se não, encerra o algoritmo. Então, quarenta e cinco vezes três dá cento e trinta e cinco reais. Certo? Ou cento e trinta e cinco. Estou aqui com a cabeça em reais. Dá cento e trinta e cinco. E aí, cento e trinta e cinco é maior do que cem? Sim. Se é maior do que cem, então a gente encerra a nossa execução. Certo? Então, vamos fazer isso aqui no nosso programa. Então, vou chamar de multiplicador por três. Certo? E eu sei que eu vou precisar, isso já está óbvio, receber o número do meu usuário. Certo? Aqui ele não especificou se é inteiro. Mas, enfim, o real eu vou deixar como inteiro para simplificar. Certo? Então, vou pedir inicialmente para o meu usuário digitar um número inteiro. Certo? E aí eu leio esse número para essa minha variável. Beleza? Em seguida, o que eu vou ter? Eu vou ter, olhem só. Eu não sei quantas repetições serão necessárias. Afinal, para cada número vai ter um total de repetições diferentes. Aqui para o número cinco eu sei que foram necessárias quatro. Para o número seis talvez sejam necessárias menos do que isso. ou talvez até... Não, para o número seis também serão necessárias quatro repetições. Mas, enfim, eu não tenho como dimensionar tudo isso. Não tenho como dizer que cada número vai ter quatro repetições, por exemplo. Não. Não tenho como fazer isso. E como eu soluciono esse problema? Eu utilizo uma estrutura de repetição de caráter indeterminado. Certo? E aí quais estruturas de caráter indeterminado nós temos? Nós temos um enquanto, certo? Enquanto alguma coisa que for verdade, enquanto, na verdade, uma condição for verdade, faça. E aí eu finalizo esse meu enquanto, certo? E eu também tenho o meu repita. Repita até que essa condição aqui seja satisfeita. Certo? Então eu vou fazer esse exemplo aqui com essas duas condições. Vocês vão ver que legal como elas se aplicam. Certo? Eu vou começar aqui com o enquanto. Então, a minha condição vai ser a seguinte. Enquanto esse meu número for menor do que cem. Afinal, não é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou até que ele seja maior do que cem. Então, quando for maior do que cem, eu paro de multiplicá-lo. Então, essa é a minha condição. Certo? Minha condição aqui vai ser o inverso dela. Porque enquanto isso aqui for verdade, eu vou repetindo. Quando não for mais verdade, eu encerro. Então, enquanto o número for menor do que cem, faça. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar esse meu número. Certo? E eu vou atualizar o valor que ele possui. Essa minha variável número vai receber o valor atual dela vezes 3. Certo? Que é o que ocorreu aqui. Inicialmente, minha variável número tinha 5. Apresentei 5. Verifiquei a condição. Multipliquei por 3 e atualizei o valor dessa variável. Certo? Então, multipliquei por 3, dava 15. Atualizei. E aí, passou a ter 15. E aí, na próxima, verifica. Atualiza. E verifica novamente. E vai fazendo isso até essa condição não ser mais verdade. Certo? Então, é isso aqui o que a gente está fazendo. Então, olha só. Se eu executar aqui no programa. Colocar o valor 5. Olha só. Ele aparece aqui. 5, 15 e 45. Não mostrou o 135. Por quê? Olha só. O enquanto, ele verifica se uma condição é verdade para só então repeti-la. Quando chegou o fato da minha variável número possuir 135, ele não satisfez essa condição e aí não mostrou esse valor. Certo? Não executou esse comando aqui dentro. Há uma forma de contornar isso. Vou mostrar para vocês. Deixa eu só apagar se inscrever aqui. Quero que esses valores fiquem lado a lado. Igual está na nossa solução. Certo? Acho que fica mais adequado. Então, 5, 15 e 45 aqui é apresentado da forma correta. Então, o que a gente pode fazer? Poderíamos colocar aqui uma condição que verifica se o número já é maior ou igual a 100. Se for, então, eu mostro ele. Certo? Isso só para que nós, na última execução, possamos mostrar esse valor. Então, acrescentando essa condição, eu consigo ter a apresentação aqui desse último valor, do 135. Certo, pessoal? Pronto. Fizemos aqui com enquanto. Eu disse que podemos fazer com repita. E o repita vai ter o seguinte formato. Vou até copiar esse trecho de código aqui, que vai ser exatamente o mesmo. Certo? Deixa eu só deixar aqui todo mundo alinhado para ficar bonitinho. E aí, a minha condição vai ser a seguinte. Repita até esse número ser maior ou igual a 100. Então, enquanto ele for menor, vou repetindo. Alcançou essa condição? Encerra, certo? Vou até comentar esse trecho aqui para que o nosso algoritmo não seja executado duas vezes. E aí, vocês vão ver que o resultado, olha só, saiu exatamente o mesmo. Certo? Vejam só que interessante. Beleza? Então, podemos utilizar tanto enquanto, quanto o repita no mesmo contexto aqui desse problema. Certo, pessoal? Então, para simplificar, vou até deixar aqui. Vou fazer o seguinte, certo? Tive uma ideia. Vou colocar aqui um escreva que vai identificar qual laço de repetição foi executado. Certo? Para ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Vou fazer o seguinte. Escreva. Laço. Enquanto. E aí, eu dou um espaço e ele mostra essa execução aqui. Aqui. E aqui, eu vou colocar o laço. Repita até. Laço. Repita até. Para simplificar, também vou colocar aqui uma quebra de linha. Para não ficar os dois juntos. E olha só o que eu fiz aqui agora. Certo? Ah, faltou. Ah, tinha que ser o escreval. Desculpa. Escreval. Pronto. Agora sim. Coloquei aqui. E olha só que ele mostrou o seguinte. Quando eu utilizo os dois laços de repetição. Vejam que interessante. Certo? Eu estou aqui com o digite, o número inteiro 5. Mostra aqui no laço enquanto está correto. Só que aí vejo que no laço repita, ele meio que continuou do valor anterior. Certo? Então, ele foi meio que acumulando esse valor. Que é o que de fato ocorre. Que nós sabemos que o que nós fazemos antes dos nossos algoritmos tem consequência no que vem depois. O que é que nós podemos fazer aqui para contornar esse problema que eu acabei inventando. Acabei me prologando. Ah, mas aqui na discussão, o legal é isso. Que a gente vai aprimorando aqui a nossa lógica. Posso fazer um backup desse valor. Então, eu vou criar aqui uma variável. Auxiliar. E aí eu vou dizer que auxiliar recebe esse número aqui. No sentido de que, neste ponto, a minha variável número vai voltar a ter o valor inicial que ela teve. Certo? Então, faça esse backup. Aqui o valor dessa variável é atualizado. Mas neste momento, ele volta a ter o valor anterior. Certo? O valor que foi delimitado pelo usuário. E aí sim, conseguimos resolver esse problema. Certo, pessoal? Então, compliquei aqui um pouquinho. Mas fiz isso com a intenção de aprimorar, trazer mais conhecimento para vocês. Certo? Então, aqui, sexto exercício, se eu não estou enganado, feito com sucesso. É, sexto exercício, feito com sucesso. Beleza? Então, vou salvar aqui o algoritmo e eu compartilho com vocês. Certo? Então, vamos nessa. Vou só apagar essa poluição visual aqui. E nós prosseguimos com a nossa discussão. Certo? Beleza? Vamos lá. Então, último exercício, certo? Crie um algoritmo para validar um lote de cheques. O algoritmo deverá, inicialmente, solicitar a soma dos lotes e o número de cheques. Em seguida, serão lidos os valores de cada cheque, calculando a soma total. Após inserção dos valores de todos os cheques, o algoritmo deverá imprimir as seguintes mensagens. Lote ok, se a soma informada for igual à soma calculada. Diferença negativa, se a soma calculada for menor que o valor do lote informado. Diferença positiva, se a soma for maior que a informada. Certo? Então, temos aqui três situações diferentes que o nosso algoritmo deverá englobar. Certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos receber a soma dos lotes desse cheque, sei lá, da mil reais. E esse lote é composto por quantos cheques? Quatro. Então, nós vamos ter um laço de repetição limitado para percorrer esses quatro cheques. Vamos somar o valor de cada um deles e no final verificamos. Se eles estão ok, se eles dão uma diferença negativa ou uma diferença positiva. Certo? Ok? Então, esse é o nosso problema. Então, vou chamar esse algoritmo de soma de verificador de lotes de cheque. Perfeito. Verificador de lotes de cheque. Olha que nome robusto para o sistema. Então, nós sabemos que no primeiro momento eu devo solicitar a soma desses lotes. Certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui para o meu usuário. Então, como eu escrevo, eu peço que ele digite o valor. Digite a soma do lote de cheques. Pronto. Digite a soma do lote de cheques. E aí, eu quero armazenar esse valor em uma variável chamada soma do lote. Pronto. Soma do lote. Achei que ficou um nome legal. Certo? Essa soma, se vai representar um valor financeiro, ela deve ser do tipo real. Certo? Pronto. Em seguida, eu peço para o meu usuário digitar a quantidade de cheques que compõe o lote. Não, a quantidade de cheques do lote. Certo? Para simplificar aqui a mensagem, não deixar ela tão prolongada. Digite a quantidade de cheques do lote. E aí, eu leio. E aí, eu vou dizer aqui quantidade de cheques. Certo? Pronto. Digite a quantidade de cheques do lote. E essa quantidade de cheques não faz sentido ser do tipo real. Não vou ter 5 cheques e meio. Não faz sentido. O ideal é que essa quantidade de cheques seja do tipo inteiro. Eu tenho um valor inteiro, um valor fechado para representar essa quantidade de cheques. Certo? Vamos lá. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu preciso percorrer essa quantidade de cheques e somando o valor de cada um deles para, no final, verificar se eles dão igual ao valor que foi informado para a soma desse lote. Então, se eu vou ter um total de repetições limitados, o ideal é que eu utilize a minha estrutura para. Certo? E aí, para deixar aqui mais simplificado, eu não vou utilizar a variável i, que é a variável de interação que nós estamos acostumados a utilizar. Nós temos a possibilidade de usar qualquer tipo de variável. Então, eu vou chamar essa variável de cheque. Então, para cheque de 1 até a quantidade de cheques, certo? Que simboliza quantos cheques compõem esse lote. Passo 1, incrementando de 1 em 1, faça. E aqui finaliza se meu fim para. O que eu vou fazer? Eu vou somar cada um desses cheques. Então, eu vou precisar aqui de uma variável chamada soma. Vou chamar de soma dos cheques. Pronto. Minha variável chamada soma dos cheques. Essa minha variável recebe o seguinte. O valor dela, certo? O valor que ela possui no momento. Mais o valor desse cheque. Não, na verdade. Desculpem, desculpem. Eu estou me antecipando aqui. Eu não tenho, neste momento, o valor que esse cheque possui. Não é verdade? Pronto. Eu tenho, como informação até aqui, quantos cheques compõem esse meu lote. Eu preciso agora que o meu usuário, ele digite o valor do cheque que compõe esse lote. E aqui, para simplificar, vou colocar digite o valor do cheque. E aí, eu mostro o valor dessa minha variável cheque. Certo? E aqui, coloco dois pontos. Pronto. Então, digite o valor do cheque 1. Digite o valor do cheque 2, 3. Porque nós sabemos que essa minha variável cheque, que eu vou até declarar ela aqui antes que eu esqueça, que ela é do tipo inteiro, certo? Ela vai varrer de 1 até o total de cheques informados, certo? O total de cheques que compõe esse lote. E aí, o meu usuário vai digitar o valor do cheque. Então, eu vou ler um valor para essa variável aqui. Valor do cheque, certo? E esse valor do cheque é uma variável que terá que ser do tipo real. Que vai representar um valor financeiro, certo? Aí, agora sim. Eu vou ter aqui uma variável chamada soma dos cheques. Agora vai dar certo. Que recebe o valor dela, certo? Soma dos cheques. Mais o valor do cheque lido, certo? E aí sim, essa minha variável, que é uma variável de caráter acumulador, vai acumulando esses valores dentro aqui dessa minha estrutura de repetição. E aí, o que ocorre? Estou utilizando esse meu laço para percorrer a quantidade de cheques que compõe esse lote, certo? Vou somando todos eles. Vou pedir para o meu usuário digitar o valor do cheque. Eu vou somando eles aqui nessa minha variável, que eu vou até criar ela aqui em cima, certo? Soma dos cheques. Beleza? E ela também deve ser do tipo real. E aí, no final, eu vou ter o seguinte. Se soma dos cheques, que for a soma que eu calculei, for igual à soma do lote que foi formada, Então, eu mostro essa mensagem aqui, certo? Escreva lote ok, certo? Porque simboliza que o lote aqui está com o valor que realmente foi informado. Igual está aqui no meu exercício. O lote ok se for igual. Diferença negativa se a diferença de fato for menor do que o valor informado. Diferença positiva se a diferença for maior do que o valor informado para o cheque. Então, eu vou ter aqui três casos, certo? Então, o primeiro verifica se é igual. O segundo verifica se a soma dos cheques é inferior à soma do lote, certo? Então, se isso aqui ocorrer, vou mostrar a mensagem. Diferença negativa, certo? Pronto. Se não, se a soma dos cheques, soma dos cheques. Ah, soma dos cheques. Ela for maior do que a soma do lote, do lote. Então, vou mostrar aqui a mensagem. Escreva o diferença positiva, certo? Só colocar aqui um acento, exclamação, sinal de exclamação, desculpem. E aí, eu finalizo aqui. Coloco o meu fim C aqui para essa condição, fim C para essa condição, fim C para essa condição. Certo? Beleza? Então, retomando a nossa solução, pedimos inicialmente que o usuário digite a soma do lote. Lemos quantos cheques compõe esse lote. Utilizamos esse valor aqui no nosso laço de repetição para percorrer todos esses cheques. E a cada cheque acessado, nós lemos o valor dele e vamos acumulando nessa variável acumuladora, certo? Aqui, verificamos. Essa soma que está armazenada na minha variável acumuladora. Ela é igual ao valor da soma do lote? Se sim, o lote está ok, certo? Se sim, se essa condição aqui for verdade, o lote está ok. Se não, vamos verificar a próxima condição. Se a soma dos cheques for inferior à soma do lote formada, então estou com uma diferença negativa, certo? E aí, se ela for superior, que é a minha terceira condição, é uma diferença positiva, certo? Então, vamos executar aqui o nosso algoritmo e ver se está tudo correndo da forma correta. Então, vou informar aqui R$1.000 para a soma desse lote. Vou dizer que ele é composto por 4. E a soma do cheque, o valor do cheque 1, R$200,00. O valor do cheque 2, R$300,00. Do cheque 3, R$400,00. Opa, coloquei R$4.000,00, mas... É até bom que vai dar o valor que ultrapassa essa soma, certo? E aqui eu ia colocar R$100,00. Então, veja que realmente deu a diferença positiva, porque deu R$4.600,00. Isso, R$4.600,00. Então, realmente foi uma diferença positiva. Foi bem superior ao valor informado para esse lote de cheques, certo? Pronto. Vamos agora sim, não nesse caso, vamos tentar agora satisfazer ele, certo? Vou colocar aqui dois cheques e os dois são de R$500,00. E aí, se meu lote está ok. E aí, por último, último caso, vamos testar aqui o fato desse meu lote descer de R$100,00. E aí, o meu usuário passou dois cheques de 20... Opa, coloquei 20 cheques aqui, desculpem. A soma desse meu lote de R$100,00, dois cheques e os dois cheques com R$20,00, certo? Esse aqui com R$20,50, para vocês verem que os valores reais são facilmente aplicáveis, certo? Então, aqui deu R$40,50, a diferença deu negativa. Afinal, a soma teria que dar R$100,00, certo? Então, está aqui o último exercício feito com sucesso, certo? Exercício aqui, 0,7. E aí, salvo e vou disponibilizar no cigarro para vocês, certo, pessoal? Então, está aqui. Nossa lista foi toda resolvida. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que tenha sido útil essa aula. E é isso, pessoal. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a gravação. Valeu.